Olha, eu vou conversar agora com a Rosana, que é a nossa jornalista especialista em economia, porque o governo começa a pagar já na próxima sexta-feira mais de 9 milhões de parcela, em parcela aí, extra do cartão do Mais Social. Isso quer dizer, Rosana, que pelo menos 45 mil famílias terão aí duzentão a mais na conta para esse Natal, né? Bom dia. Bom dia, Rúdi. O que que te dá ansiedade? O boleto chegando me deixa fiosa, hein, Rúdi? PTU e PVA. O boleto já começa a dar até uma palpitação no coração aqui, viu? Dá vontade de largar tudo e morar no sítio. Então, mas a boa notícia é que realmente são 45 mil famílias, Rúdi, que devem ter aí um extra no cartão do Mais Social de duzentos reais. Isso representa em torno de nove milhões aí a mais que o governo vai jogar na economia e na sexta-feira a previsão é que esse dinheiro, esse valor já esteja nesses cartões. Lembrando que o Mais Social é um programa criado para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade e só recebem esse cartão quem já foi cadastrado pela Secretaria de Assistência Social. A estimativa do governo é chegar a cem milhões, a cem, perdão, cem mil famílias e mais de duzentos milhões aí de pagamentos. Esse cartão Mais Social é um produto permanente que ele continua no próximo ano. Inclusive, como a gente já comentou aqui, Rúdi, em janeiro há a possibilidade de se aumentar esse cartão de duzentos para trezentos reais e permitir que hoje ele só pode ser usado para se comprar materiais de limpeza e comida, alimentos nos supermercados. que ele também possa ser usado para a compra do gás de cozinha. Exatamente. Como é que vai funcionar, por exemplo, porque o próprio cartão se pode fazer a compra, né? O governador esteve aqui na semana passada e justamente falou dessa ajuda que pode gastar até cem reais para comprar o gás de cozinha, né? Sim, mas isso aí ainda está em estudo pela equipe técnica, não foi aprovado, não bateram o martelo ainda, mas a estimativa do governo, Rúdi, é que em janeiro já esteja definindo isso. Tanto o aumento, que vai passar de duzentos para trezentos reais, quanto a possibilidade de usar o cartão para você comprar lá o seu botijão de gás, que a gente sabe que está muito caro e acima de cem reais em média. Exatamente. Então, ainda não está valendo, infelizmente, esse benefício não está disposto, disponível, para as famílias poderem comprar o gás, mas acredita-se então que a partir de janeiro aumenta-se para trezentos, mas mês sim, mês não, acho que é mais ou menos assim que vai funcionar, né? Até cem reais as famílias poderão utilizar para gastar na compra do gás, é isso? Exatamente. Então, é isso que está sendo negociado aí e em janeiro a gente pode vir aí, de repente, com essa boa notícia. Que bom, que bom, que seja então aprovado o quanto antes que a gente sabe a necessidade que essas famílias têm, essa pressa que essas famílias têm, né? E a diferença que isso faz na vida delas, né? Com certeza, né, Rudi? Na vida de todo mundo aí. Então, tá bom. Rosana, minha querida, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Nos vemos então na quinta-feira, né? É, na quinta estamos de volta. Beleza, um abraço. Um abraço para você também, Rudi.